Olá Pessoas, os abençoe Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Terraria Master Duo Bem, no final do último vídeo Eu e o Leo fomos tirar uma print pra Thumb Só que... duas de mão Aí a gente saiu rapidão do mapa E agora a gente tá aqui Bem, é isso, aproveitem o vídeo Ah, bom dia Eu queria saber de onde é que eu tirei Esse idêntimo maniguinho que tá me inventado Mas enfim Na real, de onde você tirou isso daí? Você não pegou sem querer De algum outro lugar não Ah, ah sim, eu peguei sem querer de outro lugar Ops A gente vai tirar a print pra Thumb e eu peguei Eu esqueci de devolver Maniguinho, tu tem bastante experiência no jogo Eu tô sofrendo com o boss aí, se tu puder Me dar umas dicas É, eu não sei se 600 horas é muita Experiência, assim Ops 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 Então, eu acho que algo de errado ocorreu Ops 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 Eu faço Ah, ele foi de Como se deve ser Queijão pra fruta Como? Queijão o quê? Ah, tá, enfim A gente ainda tem que ir atrás de um Extractinator Eu quero minha armadura de fosso E eu tava sem o capacete Queima Ah, Merkador Agora que eu vi que o Mercador veio Nada demais, ele tá vendendo uma katana Se você quiser Se você quer comprar animais Eu vendo animais Toma, receba Enfim, Léo, vamos para o deserto Nós estamos de Extractionator Vamos Vamos tentar ficar juntos Porque além de ser mais legal A gente morre menos Provavelmente A gente morre menos, último vídeo do canal Morte, 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 morte Morte, 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 é É triste É Você vai morrer Ai Ai Duvido por ruxar aí Pois é O que precisamos Extractionator Não vamos perder tempo com Ai Outras coisas Uteis Tá bom Eu cansei desses bichos Que eu não morre com um explosão Mas eu morro Pois é É sério isso Mas não é possível Como que você está Você tomou uns espinhos na cara Põe A maldade é esconder Eu não vi isso Eu queria ter vídeo Ah não Eu não quero correr disso Eu quero brigar Necessito de briga E ai Léo volta aqui agora O olho vai espanar naturalmente Nem ferrado Nem ferrado Ele vai Vem cá Agora Bebe os buffs Que tu tem ai E bora Bora Nossa Seria muito bom Se eu tivesse caído nele Vamos lá Vamos lá Puta É empolgante Cala alguma coisa Pra não ficar ruim Pra acreditar depois Calma É que eu tô realmente Concentrado Não se concentre Se demais Porque é chato Ai Tá bom Então Então vamos Vai 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 Isso Vai pra baixo Toque Meu Deus E aí É ruim Esses zumbis Que ficam me falando Aqui agora Ai Ai Ele me combou Léo Léo Não Léo Eu não acredito Que não Léo Socorro Ai Pois é É triste Eu perdi A luta E eu perdi O Léo Porque aparentemente Ele morreu Voltemos ao deserto Que é a única coisa Que sobra O deserto pode ser difícil Mas a gente vai precisar Passar por ele Pra ficar mais forte Isso é uma metáfora Pra vida real também As dificuldades São necessárias Pra gente amadurecer A chave Pra passar por uma dificuldade É Não estar sozinho Conte com a ajuda Dos outros Você sempre tem alguém Com quem contar Podem ter pessoas Ao seu redor Que precisam de você Até mesmo Da sua família Ame elas O amor é o que nos fortalece Faz uma pausa Converse com alguém Aproveita e vai beber água É bem saudável Já foi? Então Voltando pro vídeo Ah Perdão De novo Meu Que tá fazendo negócio Ele pediu ajuda Pra mim Só que agora Ele já terminou Então acho que Não vai ter mais interrupções Ok É Não consegui Sobreviver ao olho Ai Porque Eu fui de base Junto Porque senão Eu teria solado Aquele olho Caramba Vou usar o meu Bom dia Olá Bom dia Não Não tem a caos Caos Em cima E aqui estamos Para mais um show De compilado De mortes Bicho Me salvou Demais Aaaaaah 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 Ele me combou De um jeito Que eu não tive reação Caiu em cima de mim Eu virei panqueca Escapa de uma armadilha mortal É isso aí Esse é o som que alguém faz Quando escapa de uma armadilha mortal Aparentemente Vamos com calma Aaaaaah Já volto Presta uns Me proteja Por favor Não É uma caos em ano de GINEIDOR Pera ai, preciso mostrar que o Léo Pronto, agora o Léo está dentro de uma casa Ele encontrou a casa E essa vai o programa Minha Casa Minha Vida Pra ser relacionado por mim Olha, não é que esse... Ah, ele achou Eu achei... Nossa, você achou uma casa, Léo Que incrível Olha só essa casa incrível O que que tu fez? Não, o que que tu fez? Adeus Não, 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 o que que tu fez? Ah, ele achou a casa Eu sabia Ele achou a casa Muitos minérios Olha só você linda, maravilhosa Quanto fóssil Eu consigo fazer até jazz O olho vai chorar Eu não sei qual arma que eu posso fazer Você matou a coruja Eu matei 3 já até agora Assassino, elas valem 20 silver já Eu sou muito boa Pôr de dinheiro Aí, você tá basicamente falando que a gente fica entre mata ou vende Meu Deus, que crueldade Pronto Agora eu tenho menos chance de ninguém gastar munição Eba Ok Onde é que você enfriou os copes? Tem um monte de minério que a gente... A gente tem que arrumar um estoque e arrumar essa casa, Léo Que tá horrível Ah Tirando o fato que o telhado parece um... Um ninho de pombo Sim, nós precisamos arrumar a casa Obrigado De nada Agradeço pelo seu feedback Colega Se uma pedra cair na sua cabeça enquanto você dorme, não fui eu Mas enfim, você quer explorar o mundo? Do direito você vai pra esquerda A gente vai totalmente pro Lolo do contrário Ok Tucano Tucano Volta aqui, Tucano Volta aqui, Tucano Volta aqui, Tucano Yes E eu cheguei na praia Você já explorou a praia? Não Daora Nessa seed tem aqueles... Buracos do oceano Pô, verdade, né Tem um bioma novo de Shimmer embaixo do oceano agora Tem? Calma, então será que isso daqui é Shimmer? Nossa Tá Perdi um gold nisso, mas caraca é muito fundo Cara, vai pra layer de caverna Provavelmente é o Shimmer Como que a gente desce lá sem morrer? A gente tem que desce de que fosse um gold nisso É, existe essa pessoa Mano Ai Pescador Bom dia, pescador Vai pra casa, né Nossa, o oceano é muito fundo aqui Mano, o oceano tinha um baú e ele desce muito Pô Pô Ele fez um gold nisso Como? Muito Muito Você fala que é um buraco pra baixão mesmo? Ou é muito, muito mesmo? A gold nisso é de um gamer É tudo bem Meu Deus Tocano Tocano Pra gente tentar pegar o Pailon e ficar teleportando pra lá Só uma casinha básica Outra hora a gente Tentar me algo maior A gente não consegue fazer um mercador vender pra gente Não consegue, ele vai ficar feliz Mas tenta Ah, eu acho que ele gosta bem de perneira As coisas Só que... aí o Pailon Comprei 8 gold Leo A gente compra junto, não Eu vendi Eu quase ia vender também Tá, deixa eu... Pronto Nice Eu... eu vou dar um merda Calma, agora que eu fui ver que você tem que negar sem melhor meu home Boa Tchau Tchau Pri credo O que eu vou fazer isso? Tchau Ai... tem uma bolsa de arena em cima Davai, corre Hum... tá vivo 70 KO V Springs Eu não acho que ali seja o Shimmer Não, mas tem caverno aqui Eu não vou voltar aí não, claro Eu tô pensando em como finalizar a live De um jeito muito legal pra cortar no vídeo Pra ver, eu tô num stream É só fazer assim Não é que funcionou mesmo? Enfim pessoas Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você gostou, dá like Se tem feedback, comenta E se tem interesse, se inscreve Nosso próximo objetivo agora é Tentar melhorar um pouquinho nossa base Mas isso vai ficar com o próximo episódio Se você quiser acompanhar as lives Acesse minha Twitch, twitch.tv.br Lá a gente vai ter os vlogs completos E você pode assistir tudo que a gente faz Desculpa pela queda de qualidade Agora no final do vídeo É que eu realmente precisava terminar de editar Esse vídeo logo, faz muito tempo Tô editando ele Enfim, que Deus te abençoe e te dê paz Se o senhor deixar, eu volto na próxima Falou, gente Tchau, tchau, tchau